Se liga só nessa oportunidade para a cidade de Ivinópolis, do Tocantins. Estou falando de um salário de R$2.640 para o cargo de agente de comunidade de saúde e para o cargo de agente de endemias. Nesse vídeo eu vou passar para você as informações essenciais sobre esse edital e de como que você pode conseguir estudar de uma forma orientada, norteada, adequada para você conseguir aí essa é uma das vagas, porque você precisa de uma vaga só e a vaga vai ser sua, tá? Então eu vou passar para você aqui as informações essenciais, tá? Vamos lá. Agente de comunidade de saúde e zona urbana são 7 vagas. Agente de comunidade de saúde e zona rural são 6 vagas. E agente de endemias são 5 vagas. Mas detalhe, não vai chamar mais gente do que isso, tá? Bem provavelmente que essa lista rode aí no decorrer da validade do certame, tá? Por quê? Porque tem esse hábito de rodar mais, né? E o salário é um salário bem bacana e que vai provavelmente já aumentar aí ainda no decorrer desse ano também. Então é muita notícia boa. Para acontecer um tipo de prova igual a este, a este tipo de prova aqui, vai demorar anos, tá gente? Então a oportunidade é agora. Ah, é processo seletivo, Gustavo. Não tem estabilidade. Não fica ouvindo essas coisas não, tá gente? Se não é temporário, quer dizer que ele é efetivo, tá? Ah, mas é processo seletivo. Todo processo seletivo é temporário? Não. Não. Não é, tá? Se não tivesse temporário lá no edital, não é. Ah, mas se eu ouvi falar. Se eu ouviu falar. Mas você tá ouvindo aqui de falar de mim que é normal em casos de ACS e ACE que seja processo seletivo. Por quê? A Constituição Federal fala que para contratação de agente de comunidade de saúde e agente de endemias é via processo seletivo, tá? Então essa é a regra. Por isso que a sua prova é via processo seletivo, beleza? As inscrições estão previstas até o dia 1º de fevereiro e a prova dia 25 de fevereiro, tá? Para facilitar para você a sua vida, na descrição já tá o link da inscrição para você poder fazer ali a sua inscrição no site da banca. Ali também nesse link tem o PDF com o edital certinho para você ver, se situar bem mais detalhado em relação ao tema, né? São várias páginas, muito difícil de você detalhar em pouco tempo, né? Em vídeo. Então vale a pena ali você dar uma estudada, tá? A gente, se você não mora na cidade, você pode fazer essa prova, não tem problema nenhum. Desde que seja para agente de endemias. Agora, agente de comunidade de saúde tem que ser da morador da área. Tem que ser mais especificamente morador da região aonde está disponibilizando a vaga. Então, na hora de você se inscrever, verifique o lugar, o nome da sua rua, se está dentro daquela região e se inscreva lá. Mesmo, independentemente se tenha menos ou mais vagas. Não é esse o critério. O critério é a área de atuação, beleza? Vamos lá. Curso de formação não é preciso ter agora, tá? É um requisito do cargo, mas que pode ser feito depois. Tanto que vai ser feito depois. Está previsto para que seja feito o curso de formação dia 27 de março, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. Beleza? Bom, o que cai na sua prova, né? Agora você tem que saber o que cai na sua prova. Eu passei as informações essenciais sobre o edital. Agora você precisa saber o que cai. Cai português com 10 questões e peso 2. Atualidade, 5 questões com peso 1. Informática, 5 questões com peso 1. Legislação do servidor e administração pública, 5 questões com peso 2. Mas, olha a cereja do bolo. Específicas, 15 questões com peso 4. É isso mesmo, tá? Ou seja, a banca está falando assim, gente. Eu quero que você saiba todos aqueles outros conhecimentos. Quero que você entenda de português. Quero que você entenda que você seja um cara atualizado. Enfim. Mas, eu quero saber se o cara que está entrando, ele tem a capacidade de entender a parte das específicas. Conhece sobre o cargo, tá? Então, o peso é bem maior. E fique tranquilo. Se você não conhece, você vai conseguir conhecer mais. Porque eu, de concurseiro para concurseiro, porque eu montei um material para você de acordo com o seu edital na parte das específicas. Que tem teoria e tem questões que vão te ajudar ali a você se especializar nessa área, tá? Em pouco tempo eu consigo, Gustavo? Consegue, tá? Porque o material é objetivo. Ele tem essa tendência de ser completo, mas objetivo e resumido para focado no pouco tempo mesmo que você tem, tá? O material é bem bacana e ele custa 30 reais. É isso, tá? Só 30 reais. Você vai pagar uma única vez 30 conto para ter a possibilidade de ganhar mais de 2 mil reais todo mês, tá? Então, com certeza, vale muito a pena também este investimento. Como que você faz para adquirir? Meu e-mail e WhatsApp estão na descrição ou nos comentários do vídeo. Tem um link ali para você no WhatsApp que está nos comentários também ou na descrição que você clica ali no WhatsApp e já direciona para mim a conversa ali. E a gente tenta mandar o mais rápido possível para você as informações certinho para você ter acesso a esse material, beleza? É um compromisso aqui que eu tenho para você, para você não perder tempo, beleza? Bom, para ser as informações essenciais sobre esse edital, tá? Se você tem alguma dúvida, algum comentário... Ah, lembrando também, mando para você também um banco de questões de português para dar uma complementada nos seus estudos, né? Lógico, não é filtrado conforme as específicas, conforme o edital, mas ele te dá um norte muito grande também, tá? Alguma coisa também de informática também para você não ficar na mão, beleza? Bom, passei as informações, se você tem alguma dúvida, algum comentário, comente aqui que vai ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!